Salve, manos! Hoje a gente vai jogar que nem o SMzinho, sem usar a desvia. Vamos ver como vai ser, velho. Vai ser interessante demais. Nossa, cara. Juro pra vocês que eu acho que eu nunca joguei assim. Eu acho que desde a primeira vez que eu joguei God Hand, eu já sabia desviar. Nunca joguei assim, cara. Nunca. Nossa, velho. Não usar... Nossa, não usar desvia. Vai ser interessante demais. Bora, bora pular aqui a cutscene. Venha. Meu Deus do céu. Não tem como, velho. Olha isso. O Hulk a gente vai jogar assim, mano. Nossa, velho. Só dá pra correr pra frente. A única coisa que dá pra fazer é correr pra frente. Olha isso, cara. Nossa. Só dá pra correr pra frente pra desviar. Olha. A gente deu sorte ainda de lançar ele. Nossa, velho. Hardcore, hein. Por isso que essa me juntou pra eu. Imagina no hard. Não, cara. É que ele jogou no modo fácil. Mas aqui no hard. Aqui no hard é outra fita, assim. No fácil, qualquer um faz. Agora aqui. Não, não. E o medo, cara? Não, cara. Muito difícil. Não. Olha a minha vida. Não tem como não, cara. Olha isso. Como, velho? Como? É impossível, velho. Jogar esse jogo sem usar desvia. Olha lá. Como que a gente vai desviar disso? Caraca. É impossível, cara. Ah, velho. Eu desviei sem querer ali. É a mania, velho. É impossível, cara. Só no modo fácil mesmo. Agora aqui no hard não tem como não, mano. Difícil, velho. Não usar a desvia, cara. Nossa, velho. Não tem como, cara. Impossível, velho. Eu vou usar as caixas aqui para ver se eu recupero um pouco de vida. Caguei ali. Caguei, velho. Eu ainda não consegui usar o guard break ainda. Nossa, cara. Ficou em pé de nada. Não, mano. Como? Até agora eu estou... Estou meio afim. É difícil, velho. Oh, eu preciso usar o guard break. Tenso, mano. Tenso, hein. Eu vou até fazer um plano aqui. Vou pegar... Essa... Esse pedaço de pau aqui. Ainda bem que caiu, mano. Nossa. Corre, corre, Jimmy. Cacete. Quase não foi, velho. Vai, vai. Nossa, velho. Caraca, velho. Nossa, mano. Não tem como zerar o jogo assim. Tá aí. Desafio. Para qualquer profissional. Zerar sem usar de dia. Tá, e agora? Vou se chamar só um de cada vez aqui. Droga, o Totem apareceu. Não era para ter aparecido. Ai, velho. É isso, cara. A gente não vai sair do início do jogo. Come on. Tenso, hein. Ah, eu ainda tenho esse barril aqui. Eu esqueci. O cara é doidão da fila. Boa. Tenso. O cara pode desviar, a gente não pode. É, Jimmyzinho. Faz no hard. Foi maneiro. O F2-3-Zerar sem usar a desvia. Porque é difícil. Foi no modo fácil? Foi. Mas mesmo assim, né? O jogo é difícil até no fácil. Mas no fácil ajuda muito. No fácil, os inimigos quase não desviam, né? Quase não golpeiam. Não usa defesa. Mas aqui, mano. Mas aqui, mano, no hard. Olha lá. Caraca. Difícil, difícil, difícil demais. Já estou vendo o título do vídeo já. Não saí do início do jogo. Não, realmente é hard-core, cara. Morangão para ajudar a gente. Tanto que a gente já morreu, o jogo já dropou o morango ali. Olha, conseguiu. Nossa, tenso, tenso. Olha os cabis desviando, velho. Lá no Prototype, os caras desviam muito também no chão, velho. Achei muito maneiro. Opa. Bora. Não matou, velho. Tá. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Será que eu deixei esse barril aqui? Acho que eu vou deixar. Vai matar o cara, será? Matou, velho. Esse aqui não matava, não. Não aguenta nada também, que ele é aldeão, viu? Tem o Head Slicer, será? Não. Onde é que desbloqueia ele? Eu nem lembro. Ou eu tenho que ir comprar. Ah, eu não tenho como desviar, velho. O mais difícil é esse. Ele é o que mais desvia, velho. Boneco chato da bexiga. Caraca, mano. Hardcore mesmo, hein? Achei um jeito melhor de só matar os caras. Aê. Menos um... Pelo menos a gente vai poder usar God Hand contra o Demon. Tem isso também, né? Tem essa coisa aí que a gente pode tentar fazer. Só assim, galera, pra passar. Ainda bem que esse aqui já tá quase morto. Tchau. Agora a gente corre, porque vai aparecer mais dois bonecos. Cadê? Ué, não apareceu não? É. É que ele ainda não tava no limite do jogo pra aparecer. Voltou. Rui que os caras tá tudo junto, velho. Vem, meu filho. Tá bom, eu não sou o Alexandre mesmo, não. Tensão. Tava parecendo que eu tô lutando contra os boss aqui, velho. Tô lutando contra o Azel. Olha isso, cara. Não tem como, velho. Porra, tenso. Vou caçar uma vida aqui que o bagulho tá... Eu fui matar o Aldeão. Eu quero ver se eu chego, pelo menos, ali no Demon, ali, né, velho. De novo, mim. Eu tô colocando o Alexandre. Olha aí, olha aí, o medo. Vai pra lá, vai pra lá. Morre. Vai morrer. Vou chamar os caras aqui, ó. Agora a gente usa uma roletinha. Divina Smash. La Bomba. Boa. Agora é o Demon. Ó, tem uma coisinha aqui. E esse cara? Esse cara que tem uma mania de, né, ser chato. Vamos ver. Se tiver, é muito difícil a gente... Tá. Olha, olha. Tem uma mania de ser mais rápido que os outros. Bora. E aí, o que eu faço? Usar God Hand já? Vou continuar assim por enquanto, até acabar o coisinha. Boa. Vou gastar God Hand não. Vou deixar pro próximo. Ah, acabou a roleta. Vou ter que usar, então. Ah! Que tapoa, velho. Que louco. Ah, velho. Gastei à toa, mano. Olha isso. Ah, mano. Chegamos tão longe, cara. Pra nada. Você é o God Hand. Cortou a coisinha. Olha que da hora. Não sabia. Ah! O que eu faço, velho? Olha isso. Ah, desviei sem querer. Ai! Vida! Desviei sem querer ali, mas... É mania. Mania, cara. Até que eu não tô desviando tanto. Vou pegar uma distância boa aqui. Ah, droga! É isso, velho. Ai, tem que ficar correndo pra frente, velho. Menos um. Vai, vai, vai! Ai, sorte que ele usou de golpe. Não! Corre! Não deu, velho. Ah! Chegou no agarrão. Oxi! O cara morre, mano. Nossa! Olha a vida do cara, velho. Sobrou nada. Não cai não, meu filho. Você já tá morto. Olha a vida do bicho que ficou. Nossa! Sobrou nada. Larga o pau, velho. Cara chato. Conseguimos, velho. Você, tio. Vai ficar aí sentado aí? E aí, mano. Firmeza? Como tá aí? Quer um suco? Ou quer um pau? Toma! Tchau! Tô nem aí. Morre logo aí. Morre logo. Morre logo. Morre logo. Morre logo. Cadê teu cérebro? Não tem. Tá em falta. Eu tenho uma roleta, qualquer coisa. Não vai dar, velho. Não vai matar. Não vai, não vai, não vai, não vai. Qual? A gente usa? Walloster? Vai. Acho que não vai dar dano, não. Calma aí. Acho que eu fiz besteira, né? Não, matou. Matou, matou. Beleza. Torque! Vem, Alexandre. Pra cima. Boa. Calma, calma. Ai! O Dini perde muito tempo, velho, assim. Aaaaaaah! Calma, calma, porra. Menos um. Oh, bananão! Não, 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 dois, não, dois, não, dois, 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 eita, porra, corre. Bora, vamos ver se a gente consegue passar, pelo menos, dessa parte aqui. É isso, velho? Olha, a gente ainda tem uma God Hand ainda, tava esquecendo. Vou pegar aquela vida ali que a gente vai precisar. Acho que a gente ainda nem quebrou aqui, né, o top, hein, agora que eu lembrei. Oh! Vem, venha pra trás, venha pra trás. Ficar longe do outro lá. Tenso, hein, tenso, tenso, tenso. Olha isso, cara. Eles podem desviar, a gente não pode, cara. É a história. Essa medida deve ter que chorar o mesmo, hein. Tenso, cara. E a nossa vida agora, acabou. Tem que estar ganhando. Quase chegou. Tem que estar ganhando. Tem que estar ganhando. Boa. Venha, venha, Fih, venha. Vou usar uma roleta com esse cara aqui. Oh, só tem isso? Tá bom. Boa. Já vai dar pra gente ir atrás do Demon agora. Matando o Demon a gente já passa. Se você quiser eu já passo correndo agora, ó. Não, não, vou matar, vou enfrentar. Nossa, o cara me viu daqui de cima. Será que eles vão me seguir? Tá. Já dá, mas tá seguindo. Vai morrer, mano, agora. O que mandou eu seguir? Morre! O Gordo vai vir voando, velho. A gente tem que ficar esperto, hein. Cansou. Oh, tem que ser Gordo mesmo, velho. Fica esperto, que vai... Ele não veio voando, não. Vou correr aqui um pouquinho. Não! Ah, velho, lascou agora. Ah, não, ainda tem uma caixa aqui, né? Opa, só. Agora ele vai vir voando, não tem como não. Ah, velho, ainda pegou, mano. Não tem como não. Ai! Quase. Boa! Venha! Ah! Ficou tonto. Bora pro meu! Boa! Uh, fica muito emocionante. Você lutar contra um personaginho só nesse jogo já fica difícil, velho. Por aqui, tá bom? Porque já ficou longo demais. Rapaz, hardcore. É só a primeira parte do jogo. Sem desviar, é tenso, hein. Porra. Esse Miozinho tá de parabéns.